E aí pessoal, olha só, a cada dia que se passa, a Nena e o Zezé tá se gostando muito, mas isso, bem legal, né, eles dois ali, dois senhores, né, uma senhora e um senhor ali, vivendo em um local muito lindo ali, aquela região que o Zezé mora é muito bonito, né, sempre verde, local bem legal, mas e aí, Nena e Zezé, eles ainda estão se conhecendo, estão se conhecendo, conhecendo um com o outro, inclusive, né, a gente vê que eles até se parecem um com o outro, né, até logo no começo eu pensei que eles eram família, né, mas só que não, o que é que acontece? Eles já estão vivendo ali, né, a Nena tá gostando daquele local, aí o Zezé já gosta dali, e bem, a Nena tá fazendo o melhor pelo Zezé, a Nena tá buscando sempre fazer o melhor. Então, isso é importante também, a gente sabe que agora, com a Nena em casa, a Zezé tem comida na hora certa, o Zezé tem o seu café da manhã na hora certa, e isso é bem legal pra o Zezé, que a cada dia que se passa, né, ele vai ter na sua vida melhor, e isso vai ajudando, então, a Nena tá aí, buscando o melhor pra o Zezé, tá tentando fazer, né, sempre o melhor acontecer na vida do Senhor Zezé. Então, isso é importante, certo? Então, gente, lembrando a vocês que a vida do Zezé está muito mais melhor, né, do que antes ele vivia só. Mas lembrando, né, que quem realmente transformou e mudou a vida do Zezé foi o nosso amigo Ivan Borgatti, né, fazendo toda essa mudança na vida do Zezé. Claro que a Nena agora tá agregando valor na vida do Zezé, e isso é muito legal, certo? Já fico por aqui, inscrito em vocês, se não querem perder os próximos vídeos aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho da notificação, e compartilhe o vídeo, certo? E agradeço a vocês, e até o próximo. Tchau, tchau.